e olá galerinha do canal aí beleza pessoal tranquilo tudo na paz de vanzir felix pessoal tô aqui ó essa casinha abandonada aqui ó vou fazer um vídeo agora aqui vocês aqui ó depois eu volto com outro vídeo aí mas vou limpar em volta dela aí ó beleza e aí vocês vão ver a diferença que vai ficar aí tranquilo falou galera